Cante com Léo Desse jeito corta o brócolis, corta o brócolis, corta o brócolis Desse jeito corta o brócolis, corta bem no meio Desse jeito corta a batata, corta a batata, corta a batata Desse jeito corta a batata, corta bem no meio Desse jeito corta a cenoura, corta a cenoura, corta a cenoura Desse jeito corta a cenoura, corta bem no meio Desse jeito corta a cebola, corta a cebola, corta a cebola Desse jeito corta a cebola, corta bem no meio Desse jeito faz a sopa, faz a sopa, faz a sopa Desse jeito faz a sopa o seu amigo Léo Bom apetite, carros! Desse jeito corta a cebola